Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fragrâncias florais elegantérrimas que eu tenho aqui na minha coleção. Fê, filha, mas não tô podendo de importado. Vamos falar dos nacionais hoje? Bora lá que eu conto pra vocês dos nacionais que eu tenho aqui que valem super a pena vocês investirem também. Ô, meu povo! Começando pelo perfume que é da Casa de Perfumaria Natura. Aí é lindo, é bom, é bom, é bom num tanto! Gente, eu sou apaixonada. Primeiro que ele não me lembra perfumes importados famosos, ok? Eu acho que a Casa de Perfumaria Natura sabe muito bem trabalhar com fragrâncias, né? Não fica tentando imitar perfumes importados por aí. Sendo assim, esse daqui traz um cheiro único e exclusivo de verdade. E qual é ele? O essencial exclusivo. É muito bom, gente! Ele é muito gostoso. Fê, como é esse cheirinho? Fala rapidamente pra gente. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Elegantérrimo. É chique, é sofisticado. A gente consegue usá-lo de dia, de tarde, de noite. Todas as estações do ano, primavera, verão, atorno e inverno e com uma assinatura olfativa. Perfeito pra uma assinatura olfativa, filha! Vai lá! Ah, Fê, que delícia! Sabe por quê? Ele abre com cítricos. Cítricos que vem da laranja, da mandarina, notas frutadas junto, né? Fê, ele é doce, é um perfume doce. Não, ele não é doce. Ele traz um leve dulçor com harmonia, com sutileza e com delicadeza ao mesmo tempo. E temos também aqui nesta fragrância um corpo floral incrível, que vem da frésia, junta a magnólia. Ele é rosado ao mesmo tempo. Fê, o que grita mais? Magnólia, frésia ou rosa, né? As rosas costumam se pronunciar quando se tem numa fragrância, quando se tem numa pirâmide olfativa. Mas não, a rosa, ela não grita aqui. Ela está presente e nós sentimos, sim, a todo tempo e a todo momento. Porém, a frésia e a magnólia é por demais! É por demais! Ele é bom, ele é bom, ele é bom num tanto, gente. Ele fixa na minha pele, que é uma beleza! Ele fica comigo o dia inteirinho, tá? Sendo assim, ele fixa e ele exala perfeitamente bem. Ele é exclusivo? É sim, é o essencial da Natura exclusivo. Muito bom, tá? Pra ser usado como assinatura olfativa. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, continuando com a Natura. O que nós temos aqui? Fê, com quem comprar a Natura, filha, já deixa logo essa dica. Vai lá, chama a minha consultora Alê. Alexandra, do espaço AGS Cosméticos. Um outro que eu tenho, elegantérrimo, gente, é o perfume Luna, na versão confiante. É muito bom, é muito gostoso. Esse daqui já traz um cheiro chipre, bem marcante, tá? Marcante, porém, não tão invasivo, não é pesado, não é aquela fragrância que a gente usa só à noite. Nós conseguimos usá-la também com mais versatilidade. O Luna é confiante, é lindo, 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 lindo. Vai lá, filha. Sente daí, sente o poder dessa confiança, dessa mulher maravilhosa. Ela é poderosa, ela é empoderada e ela usa esse estilo aqui, gente. É um chipre sensacional. Fê, eu também posso usá-lo como assinatura olfativa, filha? É um floral elegante, de luxo, poder e riqueza? É sim, vai lá, vai nele que vai dar bom. Próxima fragrância que eu também acho um luxo, da marca Água de Cheiro. Ô, gente, que lindo, que gostoso, que perfume que toda mulher deve ter na coleção. O Poema. Poema, e ele vem nesse frasco bonito, né? De luxo, é pesado, é robusto, tá bom? Essa tampa também, ela é de plástico, ela é levinha. É um acabamento legal que eu gosto. E o borrifador feio, legal também? Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto aqui luxo. Traz um cheirinho, gente, com frescor de saída, notas verdes, com cítricos também. No coração da fragrância, a floralidade vem do lado rosado e a jasminado, junto ao almíscar de fundo. É muito, é muito gostoso. E um leve toque do pátio liê. Elegância, requinte, sofisticação e também com leveza, tá? Não é trabalhado num perfume pesado, marcante, forte e exuberante. Uma fragrância pra gente usar no dia a dia. Fê, eu tô querendo o perfume pra poder trabalhar cheirosa. Tô procurando aquele perfume perfeito, sem invadir o espaço alheio das minhas clientes. Então vai lá, compra o Poema. Fê, uma proposta olfativa. Quem gosta de um vai gostar do outro. Se você gosta do Coco Mademoiselle, na versão EDT da Chanel, você tende a gostar do Poema da marca Água de Cheiro. Se você gosta do perfume Carolina Herrera, by Carolina Herrera, você também vai gostar do perfume Poema da Água de Cheiro. Então é isso, meu povo. Não, não são idênticos, não são irmãos gêmeos, mas é de rumo olfativo, de referência. O que eu posso passar pra vocês é isso. Fê, com quem comprar Água de Cheiro ou não tem aqui na minha cidade, vai lá e entra em contato agora, nesse exato momento, com a minha consultora Lady. A Lady Anne, ela envia Água de Cheiro, Marrogane, Brand Collection, pra todo o Brasil. Se você quer elegância com leveza, tem erro não. É o Poema, é o Poema, o perfume da sua vida. Próxima fragrância, que eu acho também muito maravilhosa. E traz um ótimo custo-benefício, tá, gente? Todos esses perfumes trazem um ótimo custo-benefício, tirando a linha essencial da Natura, que eu acho um pouquinho mais puxadinho. Pesa um pouquinho, né? Um pouquinho mais caro. Bom, mas esse daqui é lindo, é maravilhoso e a maioria das mulheres amam ter esse perfume na coleção. Tem ainda não, filha? Então você vai ter agora. Presta atenção, o Amore. Gente, o Amore da marca da Jequiti é bem gostoso e traz um cheiro chipre e elegante ao mesmo tempo. Temos notas cítricas de saída, a laranja, a mandarina, é rosado, a jasminado, traz a fresia consigo. E, gente, no fundo temos aquele toque do patchouli junto com almíscar. E, Fê, ele é doce. Lá na pirâmide diz que nós temos muitas outras frutadas, né? Frutas vermelhas. Não, gente. Não fica um perfume doce. É um perfume que traz cheio de elegância e requente maravilhoso. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Fê, com quem comprar Jequiti, filha? Chama a minha consultora. Vai lá agora. O nome dela é Aline. Chama ela. Vai lá que tá tudo no box de informações. Todos os links. Fê, e vai em qual proposta olfativa, filha? Desde quando esse perfume foi lançado, eu fui a primeira a resenhar sobre a fragrância, né? Antes ele não se chamava Amor e ele se chamava Ana Furtado. E ele vai na mesma proposta olfativa do Miss Dior na versão de 2007. Pra quem me acompanha desde o seu lançamento sabe, né? Sabe do que eu estou falando. Miss Dior na versão de 2007. 2007. Não, não é a versão do tradicional do clássico, tá? É da versão Sherry. Então tá aqui. Delicioso. Elegante, termo, luxo. Um luxo. Jequiti, gente. Jequiti sabe fazer também fragrâncias. Tão pensando o quê? Próximo perfume que eu também acho ele classudo. Trabalhado na elegância. Bem bonito. E o desempenho é legal na minha pele. Um outro da Natura. Caramba, deu a Natura aqui no vídeo de hoje, hein? Primeiro, segundo, terceiro perfume da Natura que eu peguei. E lia completa, meu povo. Quem aí já comprou? Quem aí já tem esse perfume da coleção? Bom, já temos resenhas de todos esses perfumes aqui no nosso canal, tá? Se você tá chegando agora, pega, se inscreva, faça maratona nos vídeos pra poder ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da perfumaria. Internacional e nacional. E de inspirações perfeitas também, tá? Porque eu dou aquelas dicas maravilhosas. Vai, filha. Sente daí que eu sinto aqui. Sensacional. Traz um cheiro frutado, um tanto que a cor zoa ao mesmo tempo, a pera em evidência. Ele é rosado, ele é ajasminado e traz as mesmas características do perfume Edole da Lancome. Quem gosta de Edole vai amar ter o Ilia completa aí na coleção, tá? E traz, gente, acordes oceânicos e marinhos. E isso é o que faz diferenciar uma fragrância da outra. Sendo assim, ele não fica irmão gêmeo do perfume Edole, tá? Ele fica diferenciado por conta desse acorde marinho e oceânico que eu sinto aqui na fragrância. É elegante, Fê? É muito. É muito. É classudo. Próximo perfume, que eu também gosto, que me traz um cheiro floral, confortável, né? Com notas rosadas também, bem gostoso. Da marca da Avon, o Love U. Fê, qual é essa versão? Porque temos o Love U na versão Taut, não é o Taut, ok? Eu gosto muito daquela fragrância, mas ele é um pouquinho mais marcante. Temos o Love U na versão do fresquinho roxinho. Qual é o nome dele, gente? Lembrei, Date Night, mas não. Aquele perfume eu também acho ele mais marcante, um frutado, né? Com frutas maduras e bem puxadinho no doce. Esse daqui me traz um cheiro com muita versatilidade e com mais leveza ao mesmo tempo. Ele é confortável, traz elegância, mas é harmonioso ao mesmo tempo. Bem gostoso. Ah, delícia, meu povo. É framboesa, com aquele toque do chantilly. Ele é adocicado sim, mas não me enjoa, ele não me cansa, ele não me satura. Muito bom, muito bom. Esse daqui também é de luxo, é de luxo e é da Avon. Tá aqui, é Love U. Fê, qual você mais gosta? Eu gosto mais da versão Taut, depois eu gosto do tradicional e depois o Date Night, tá bom? A pessoa contando até os que ela mais gosta. Um outro perfume que é bem chique, bem maravilhoso. Eu também sinto um cheirinho luxuoso, faz de usar, faz de agradar. Todo tempo é do momento, em todas as estações do ano. E é da marca O Boticário, qual é? Fê, eu peguei um da linha da Florata, gente. Ele é bem gostoso e bem confortável também. Não, ele não satura o olfato. Então, vai lá que traz elegância, traz requinte e com essa delicadeza e com frescor ao mesmo tempo, né? O Florata Rose ou Florata in Rose, traz isso, meu povo, traz isso. Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto aqui. Sente, sente a delícia. Tem ainda não? Tem ainda não? Nossa, meu povo. O Boticário é só pegar, atravessar a rua e entrar na lojinha e comprar. É tão fácil, né? E o preço? Bom, o preço tá ali meio que moderado, né? Mediano. Não tá nem tão puxado, tão caro. Mas também não está tão baratinho daquele jeito que gostaríamos, né? Vale a pena? Fê, vale, vale. Eu tenho na minha coleção, ele vale a pena, vale muito. Fê, tem mais, filha? Eu tenho. Peguei mais um aqui, que essa é uma fragrância também da marca da Avon. Tão vendo, gente, que Avon não é pra se ter preconceito? É pra usar, é pra poder abusar, é pra ser feliz com o Avon. Fica com preconceito não, filha, que isso faz mal pra sua vida. Esse aqui é muito bom, faz mal pra sua vida. Faz mal pro seu bolso, porque você vai comprar fragrâncias caríssimas importadas e que faz o mesmo efeito do Pur Blanca, tá bom? Qual é, filha? Qual é, filha? Delícia, né, gente? Eu amo. É um floral limpo, ele traz um cheiro clean, traz um cheiro almescarado, é macio, confortável, elegantérrimo. Fê, nunca tive a curiosidade de pegar e sentir essa fragrância, porque é da Avon. Eu sei, eu te compreendo, filha. Eu coleciono fragrâncias pra mais de 20 anos. É isso mesmo, pra quem não sabia, tá sabendo agora. E nem sempre eu gostei de Avon. Eu posso dizer, eu tenho vergonha não, gente, nem sempre eu gostei de Avon. Mas, eu digo, eu repito, eu dou ênfase, são perfumes, esses perfumes que eu menciono aqui no nosso canal, vocês podem comprar sem medo de escar, sem medo de errar e sem preconceito de verdade. Porque não traz, ah, Fê, mas tudo traz aquele mesmo da Avon. Não, nem tudo traz o mesmo da Avon. Gente, esse daqui é muito bom, ele é bem gostoso de verdade. E traz um cheiro elegantérrimo. Peônias, traz aquele corpo floral que vem da frésia, almíscar, traz a rosa também. É delicioso. Eu gostaria que essa fragrância ficasse comigo durante todo o meu dia na minha pele. E só isso que ele deixa a desejar ali, tá? A fixação dele vai de 4 a 6 horas e não exala a todo tempo e a todo momento. É só nisso que ele peca. Porque se não fosse nisso, se não fosse nisso, gente, ele é muito gostoso. E esse não é o meu primeiro frasco de cor blanca. É bom demais, é bom demais. E eu recomendo só se for muito. Gosta de peônias, gosta de frésias, gosta do almíscar. Não, mas não é aquele almíscar que traz um cheiro animálico, não. É aquele almíscar que traz um cheiro límpido, gostoso e macio e confortável ao mesmo tempo. E chique, e elegante, e requinte. É cheiro de luz poderiqueza, meu povo. E sim, ele faz bonito e vai nas mesmas propostas dos perfumes Noah by Cacharel. E também do perfume da Bulgari, tá? Então, quem gosta de um, tende a gostar do outro. Fê, um perfume substitui o outro. É a cara? É a cópia? Não, não é a cópia. Mas, se você gosta de ambas as fragrâncias que eu mencionei, que são caríssimas, você tem tudo pra poder gostar do por blanca nesta versão aqui do clássico, do tradicional, tá? Então, é isso que eu queria passar pra vocês no vídeo de hoje, tá? Perfumes elegantes, que trazem um bom custo-benefício, né? Usamos com versatilidade e assim vai sendo. Olha só, meu povo. Beijo pra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração. 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 Beijo grande no coração.